Vários cartão, nenhum deles no nome dos menores Onde eles tão, otários na mão Foram duas linhas, eu cava e só corto Tá de brincadeira, tu é interesseira e ainda nasceu com dinheiro? Não sei se tu acha que engana o moleque falando que eu sou o primeiro Eu tô com o meu irmão aqui na casa, vamos quebrar tudo naquele pique Tá ligado? Com o drill, com o trap E é isso minha rapaziada, vamos que vamos Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Aquele piquezinho minha rapaziada diretamente do G, valeu E aí DJ Dart, vamos que vamos naquele pique quebrar tudo Só quem sabe, porra Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Brás e poeta da escola fazendo arte, manda até o fim Quero ver todo dançando e requebrando de latim E mostrar pra todos que nós fazemos arte assim Nós somos melhores por isso que eu nunca desistir Vou gostar que eu tenho dom, pra batida eu faço o som Fazer uma movimentação, tá descendo até o chão Somos diamantes na lama, mas nem a lama pode ir, vou buscar Moramos de copa cabana, mas nem tudo é lindo em todo lugar Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Um dia eu vou além, dominando rap eu me sinto ré Fando muito ocupado, estudando muito fácil pro Didi Mas sem predestinar, Deus que paguem eu nunca pago A caminhada é grande, mas eu sou o meu amor O que faz essa lenta grudar na sua mente Faço rap com muita pertença Sem por dia eu vou ser milionário e ainda vou ajudar a minha gente Tô batalhando dia a dia, batalhando dinheiro e sigo em frente Sei que o dia eu vou chegar Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap é só flow de vez Faz barulho nessa porra, rapaziada Isso aqui é hora da futura da roxinha, porra Tá maluco Só trem caro naquele pique De verdade quebrando tudo naquele pique Só quem gostou faz barulho, porra Quem ama o hip hop faz barulho nessa porra É o trem, tá maluco Vamo que vamo naquele pique Diamante raro, valeu? Diamante da lama, cria do G Quem quiser pesquisar lá no Youtube Pois é da escola, valeu rapaziadinha Ai rapaziada Agora eu quero chamar um cria meu Meu cria não, um irmão PTK ali o pitch Tá ligado, vai quebrar tudo Dente cavejado naquele pique Pode soltar Boa noite, tropa Tamo junto Passa a visão Sente a potência Vem 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 Tô com água, bebendo potente Toma na cena de assalto, os cuchos se faz de refém Filha da puta, sabe eu sou o treze Dia de luta e dia de paz Dinheiro na minha mão, sempre é papo O meu ouvido não vem conta a história Padre, a prata é 12, foi bom Padre, a mãe, uma 11 da hora Pela do 18, cala na hora Pesta na velha e depois, sei lá Gente, gravejado, brilhando e cegando, invejoso Que tá sempre tentando atrapalhar Gente, gravejado, brilhando e cegando, invejoso Que tá sempre tentando atrapalhar Alho, meu fudido, vê se não fode Toda minha droga, se eu é que eu acorde Meu Deus na reta, fica sem bigode Sabe que a dona conhece a moda Diz o meu mano, só deixa treta Me desafalhe, quer pensar na treta Vale o meu mano, eu tenho plantão Com o peixe de Deus, eu fumo no balão E a trota, encheu, não é ter essa Todo meu mano, portão, as peças Sabe, tá, não tem confiança Deixa eu dar, é toda a fata Gente, gravejado, brilhando e cegando, invejoso Que tá sempre tentando atrapalhar Gente, gravejado, brilhando e cegando, invejoso Que tá sempre tentando atrapalhar É o trem, porra Vai barulho nessa porra É o trem, é o trem Vai barulho nessa porra aí, tropa Quero ganhar energia, tropa Qual foi? Eu tô pegando a sul, tá maluco Lá que manda no bagulho Vamos que vamos, tropa A próxima, a próxima Com o diamante caro Eu nasci pra brilhar Raro Sou um diamante raro Como um diamante caro Eu nasci pra brilhar Não é pé, já não vai me abalar Não é olhado, não vai me afuscar É que eu sou um ganor, não cria Que do caro, nasci, não vai brilhar Vai, o mandado, quero é o meu fim Eu só quero ser feliz Cuida pro mundo que o favelado Chega no topo sem pisar em ninguém Sem inspiração pra todos o mesmo assim Da comunidade que quer dizer em si Mas não tem a oportunidade E acaba se perdendo nas drogas Amanhã batona o pecado Na favela só tem menor Raro Sou um diamante raro Com um diamante caro Eu nasci pra brilhar Raro Sou um diamante raro Com um diamante caro Eu nasci pra brilhar Predestinado por Deus Predestinado por Deus Minha vó da favela Fazendo história Minha vó da favela Com um diamante caro Com um diamante caro Eu nasci pra brilhar Raro Não sou um diamante raro Como um dinamite caro Que eu nasci pra brilhar Se não eu seria mais um traficante e mais um na esquina Bater reto Solta, Dart Ai, mais uma música do meu EP, valeu Quero chamar de uma no perigo Pra quebrar tudo Naquele pick, com muita emoção, é isso Vem, 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 rapaziada Satisfação total Ei, ei, ei Vai voltar Vem, 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 vem Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa cama Vara beat na minha cama Favelário saindo de baixo Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa cama Vara beat na minha cama Favelário saindo de baixo Corre dessa rota mantendo minha febre nada Eu nunca vou parar Invejoso segue e chora porque eu tô contando nota Eu só preciso tomar Ouro no meu corpo Tiro no bolso Trajado de Nike Tá ligado? Eu sou o track Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Vara beat na minha cama Favelário que eu sou pavelado Favelário saindo de baixo Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Vara beat na minha cama Favelário saindo de baixo Quando corre com a chave das loutas, chuta Muito rap, que eu não sabia se o pé e limpa Foda com ela, vida, já senta por cima Muito tranquilo, é que é dessa vida Passou de roda com a ganguina Sentir o meu músico, cantando de cinta Notas no meu bolso, dente pra deixar de ver Matar a buscada, cala, cala, sol, sangue Vente na minha bola, consente no meu bag Se eu não vou pagar nada, não vou pagar Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Parabit na minha cama Babelado saindo de baixo Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Parabit na minha cama Babelado saindo de baixo Babelado saindo de baixo Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Parabit na minha cama Babelado saindo de baixo Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Parabit na minha cama Babelado saindo de baixo Babelado saindo de baixo Com todo respeito Trampinha do G representando Valeu É a tropa do G Só chegar lá no PPG, Lourinho, Perigo Geraldo saindo de baixo Só chegar na nossa direção Naquele pique Fiat, detetante Aí, aí, aí A gente vem com o balão assim, ó Do alto do amor eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda beat pode ficar à vontade Jogar e balão tudo vai fluir Do alto do amor eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda beat pode ficar à vontade Jogar e balão tudo vai fluir Me sinto tão bem Com tanta de sangue Sabe eu vou olhar O meu próprio pai não vai ter O último que Deus fudeu Vê o guarda do amor eu vejo Agora sim ele reta pra Deus Toda essa beat quer me dar Só porque agora empilha essa grande Me tornei o trepista Trepista Do alto do amor eu vejo Como eu vejo a minha cidade Atividade Atividade Sagastidade Sabedoria É o quê? É o que? É o que? É o que? Vocês são緒 É o que? Vamos catar? Vai É o que? Seguindo pra fugir dessa ilusão Do alto do morro eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda a beat pode ficar à vontade No lugar de pavão tudo vai fluir Do alto do morro eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda a beat pode ficar à vontade Aqui na Ossia tudo vai fluir No lugar de pavão tudo vai fluir Do alto do morro eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda a beat pode ficar à vontade No lugar de pavão tudo vai fluir Do alto do morro eu vejo a minha cidade Acendo o balão só pra refletir Toda a beat pode ficar à vontade No lugar de pavão tudo vai fluir No lugar de pavão tudo vai fluir No lugar de pavão tudo vai fluir Muita fé em Deus É, tudo vai suí, tudo vai suí, tudo vai suí Quanto a noite sai, quanto a noite sai Vai barulho nessa porra que pica curtindo a energia Com todo respeito, rapazinho, rapazinho Só quem tá gostando é verdade mesmo, valeu Muito obrigado a onda cultural da racinha Pela oportunidade, só gratidão, entendeu? Aquele piquezinho E aí, DJ Tartinha, já ficou tudo Vem! Noites em claro, sim, ó Só quem tá gostando é madrugada, madrugada, tá ligado, né? Noites em claro, ficaram pegados Vem! 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 Me pergunta como que eu fiz pra chegar até aqui Diamante raro que saiu da lama, domina na city, hey! No alto, não vou com a visão de águia, ele não planta aqui Saca da menina querendo dançar pelada em cima de mim Me sinto, me sinto tão bem A série é nada mais de cem Contando todo esse dinheiro Eu sei que posso ir muito além Me sinto, me sinto tão bem A série é nada mais de cem Contando todo esse dinheiro Eu sei que posso ir muito além Ficando chafado Vai montar no caldo Viver avançado Só tem visionário Ficando chafado Vai montar no caldo Viver avançado Só tem visionário Viver avançado Viver avançado Vai montar na caldo Vai montar na caldo Simples tá Criminoso com dinheiro Comba peça Tá lá do baixo De meia dá na cintura Marcanência passa pa... Viver avanço Viver avançado Viver avançado Viver avançado Vai montar Viver avançado Viver avançado Ficando bem, 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 hey, hey Corrente brilhando essa joia Reflete, hey, baby Fica tranquila, bebê Te levo pra barulho Vem, volta a gente pra minha mão E me pico no chão De frente, latão Pra cima dos alemão Hey, hey, hey Viva essa vida de horror Deve estar Trajado de Nike, ele não consegue me parar Bebê, meu vulgo é dente Porque nessa sítio já causei fim Vem, volta a essa base Com o olho nos dentes, a joia Defenda em mim E veja comigo, só bate igual Tão causando o seu fim Já mantendo o peso, gastando o dedo Antes em claro Sempre chapado Vários tentados Ficaram pegados Antes em claro Sempre chapado Vários tentados Ficaram pegados Ficaram pegados Lourenço 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 Fica barulho nessa pôr Rapazinha da Oda Cultural da Racia Só quem tá vivo nessa pôr É, vai barulho, rapaz Com todo respeito Muito obrigado, valeu Me dá Lourenço Passando a marcha, acelerando a mil Tô em pé de anem e viro Passando a marcha, acelerando a mil Não é bom que parar o tempo rima Passou tanta dificuldade E agora nova barulha Favelado chique saindo da lama de Copacabana Nascido pra brilhar Da favela pro mundão Chegou até arrepiar É só do que ter no coração Um brinde a todos que se foram nessa caminha Passei se for curra, não desiste ver no bairro Mas é brindar Eu faço essa prova pelo meu O dinheiro não me cumpriu E desejou o meu mal e se fudeu Passando a marcha, acelerando a mil Tô em pé de onde me viro Passando a marcha, acelerando a mil Pra onde parar eu tenho um rio Passando a marcha, acelerando a mil E se for curra, acelerando a mil E se for curra, acelerando a mil Passando a marcha acelerando a mil Tua inveja nem viu Passando a marcha acelerando a mil Tua inveja nem me viu Passando a marcha acelerando a mil Tua inveja nem me viu Passando a marcha acelerando a mil É bom de parar o trem do rio Só quem gostou falar barulho nessa porra é assim Muito obrigado, valeu? Que ele pique, de coração, amo vocês Solta, próxima, uma atrás da outra naquele pique Tipo glaque rajada destravando na cara dos inimigos É, filho O que é e o que é, cara e salgada Cabinho, olho e peso, uma congelada Tem sabor de mar, pode ser descreta Inquilina da dor, morada bem filhenta Na cala dela, bem refeita de graça Se mata o desespero, falta a esperança Pode ser causa da dor, deve ser montana de um espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Levo a minha cama, porque se me perguntar me fez sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Verei o foco quando o outro é dela vir Se o barato é bom, que o processo é certo No momento, esse outro caminho é muito tempo Não adianta o cedurão e o coração se vulnerar Isso não é da sua, que mais é frio e pra cá Se é quente, vou rolar a letra triste do poata Só olhando o estupado do profeta Sai, me sai da reta, que a lágrima de um homem vai cair Essa é a sua perna, a eternidade Se escomendo, chora, tá bom, falou Não vai dar pro pirão aí, cê não chorou Porra, vagabundo, ó, vou te falar Tô chapando, é dar muito bom pra acabar O que fazer quando a frontaleza temeu E quase tudo ao seu redor, melhor se confiou É pra ter muita calma, ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Sabe o rosto, mas dá, vai saber a natapia Nada como o dia após o outro dia Seu som é o seu lado direito Tá balado porque tem ideia que é desse jeito Vou tomar o sonho, faz a noite inteira Acordo tenso, tô de coelheira Na mente, sensação de magroco O pateta me abalou na noite anterior Aí Tomem, dois não, mil, fita acontecendo E cês aí, que horas são? Meio de vitor, a vida é o seguidor Tá cheirando no pó Dica de um milhão Hoje eu tava ali, dizem, eu biemo pião Contra, tá frondesão, cê tem que conhecer Cê foi se liga, ele vai saber Ele fazia até um ritmo passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita Quando tem que ser, é chamar Presta atenção, vai vendo Flareta, fumar o de remédio Com o moleque lá que bata Ficou nos prédios Um, que chegou depois, fide Um, para dar um, dois, logo Um, dois, caras, dos caras Um, passa, vai Um, passa, vinte, chapou, um pouco Sabe o crime, uma flor, ficou louco Tava eu, mais dois, truque Uma mina, num, pra Fulta, dois, no, quina Fudir, torçar, falou, ó Falou, mas pra do ser Tipo, que esse grau aí é cheio de querer ser Com o barulho nessa porra aí Quem curtir a sonras, porra E aí, que é com o Brasil naquele pico Apresentando hip hop que nem eles É, fi, a turossuta Vamos que vamos Chego fazendo fristalho por lado Tu tá ligado que eu represo tu galo Tô com meu mano, tão ruim na sul Tu tá ligado que nós amassamos E que isso é blindado Quando o bicho toca, tá ligado Que minha boca destrava Tu tá aqui, meu mano Tu sabe que nós entra no trino Nossa, é o trem barco Ei, ei Siga pilhando, maluco, caminha Quem tu tá ligado Nós é o trem Tipo, assim, meu mano Eu sigo na fé e não rendo pra ninguém Todas as coisas me falam Tá ligado, mano, que eu soltei bala Pode, em vez a mais do carro Vocês vão arrumar e mandar Tá ligado que isso tá já putina Que com o meu espírito Subindo balão todo dia Tá ligado que esse é meu dia Tia, 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 tia Correria Ei, os caras só bandado Mas só ganha bala Os caras só bandado Mas só ganha bala Aqui só tem cria Só tem dirado Se fechar vai tomar bala A cá trofou os E3 Tu vai tomar só bala Nossa, mano Que burro de longe, meu mano Se botar na reta Tá ligado que os cria Tá disparando É o PPG É a CDD O Adrian Rossinha Tá ligado que o hip hop Mostra a disciplina Se tenta afundar Fica fudido melhor Porque aqui a tropa Nós é só um só Valeu, tropinha Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado Valeu, tropinha Que tu faz barulho nessa porra Aí com toda minha espécie É isso, tropinha Quem quiser ter meu Instagram Arroba MC Lourens Só tirar o O E botar o zero no final Ou então joga no Google Que aparece Valeu, tropinha Que é? Muito obrigado Satisfação máxima DJ Dart Lá do PPG Galera da TOS presente Valeu, DJ Valeu, capitão Tudo de bom Valeu? Tamo junto, mano Até a próxima Tchau